Muito bom, e hoje temos convidado, hoje vai dar certo, chefe Renato Antão. Tudo bom, querido? Tudo jóia. Mais uma vez obrigado pelo convite, River Foods, obrigado pelo convite. Vamos ver se dessa vez vai, né? Vai, agora vai. Tá certo, chefe Renato Antão, que é o chefe lá, executivo do Kawai Sports, consultor gastronômico, piadista nas horas vagas, que eu fiquei sabendo aqui, Renato. Bom, já que entramos aqui no assunto, passa as redes sociais aí pro pessoal acompanhar, Renato. O meu Instagram é arroba chefe Renato Antão, lá tá todos os vídeos, rios, todas as brincadeiras. Então vai lá, acompanha, segue o chefe Renato. Vamos lá, onde começou tudo, Renato? Como é que começou a paixão pela cozinha, enfim? Na verdade, eu sempre falo que a gente não vira cozinheiro, né? Porque o chefe de cozinha é um cozinheiro. O chefe é só um cargo. A gente nasce com isso, porque a gente tem que ter o dom. Um dom de harmonizar os temperos, de misturar as proteínas, de harmonizar prato. E isso, acho que vem de berço, né? Você não consegue muito ir criando isso. Quando eu era criança, meus pais, eles gostavam de fazer bastante jantares, almoço, recebiam os convidados. E a gente sempre ficava com curiosidade de ficar vendo como que era, o que que tava fazendo. E isso foi despertando a curiosidade. Na minha adolescência, na juventude, eu fazia bastante comida em casa também, né? E a partir do momento eu comecei a sentir mais uma necessidade de conhecer técnicas, de me aprimorar, conhecer novos pratos. Aí eu comecei a fazer alguns cursos esporádicos. Até o momento que eu falei, putz, acho que é isso que eu quero. Eu vou me profissionalizar. Aí eu fiz uma faculdade, né? Eu tinha outra formação, eu sou formado em marketing também, eu tinha uma empresa de produtos de marketing. Então eu consegui fazer as duas coisas a paralelos. Então antes de entrar no mercado, eu tinha vários amigos que tinham restaurante, que tinham empresas. Eu falei, pô, posso trabalhar aí? Ficar três meses, trabalho de graça, não precisa pagar, só pra eu conhecer as rotinas. Pra ganhar experiência, né? É, experiências, rotinas, processos. E fiz isso em vários restaurantes aqui em Ribeirão. Eu até agradeço os amigos que me deram essa oportunidade. E aí quando eu falei, pô, agora eu tô preparado. E eu fui numa vaga, tava em aberto, numa casa em Ribeirão. Fiz meu currículo, mandei e fui aprovado. Olha aí. Aí entrei como chefe já, entendeu? Aí graças a Deus, eu entrei naquela semana, falei um furacão de coisa. Falei, nunca fui chefe de cozinha, o que eu faço aqui agora? Entrei naquele terremoto, naquele furacão, mas deu 15 dias. Consegui, pela experiência dessas outras casas, pelo aprendizado que eu tinha tido, consegui estabilizar e deu tudo certo. E a carreira deslanchou, graças a Deus. Música 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 Amém.